Aí galera, perguntas e respostas com o DubDogs. Vamos responder aqui várias perguntas que vocês fizeram, ó. Não vai responder não? Vocês são irmãos? Somos, irmãos gêmeos. Irmãos gêmeos. Não parece não, mas é. O pessoal tá perguntando se a gente é um casal aí. Não, a gente é irmão gêmeo, hein. Como funciona a divisão de vocês no CDJ? Então, a gente toca com quatro CDJs. Desse lado eu viro uma música, de lá o Lucas vira outra. Cada um toca uma. Já tomaram água hoje? Já. Comida favorita feita pela Dogman? Parmigiano. Parmigiano. Não. Fala aí, qual? Bife, batata frita, arroz e feijão. Qual perrengue que um DJ precisa passar para se tornar um DJ top? Ah, tem muito perrengue pra passar. Tem que passar um perrengue. Pegar som ruim, festa. CDJ parar no meio da festa. Tem que tomar uns três calotinhos também pra SPR. Tudo é experiência. Tudo é experiência. De quem foi a ideia de mudar um pouco o estilo musical de vocês? Pra quem não sabe, a gente tocava prog antes e Psytrance. A gente era menor de idade quando a gente tocava. E quando a gente fez 18 anos, a gente começou a frequentar balada e tal. A gente começou a ouvir house e a gente começou a gostar. Aí a gente mesmo já teve essa ideia de vamos trocar, começar a fazer isso aí também. Uma qualidade de um mencionada pelo outro. Fala uma linha e eu falo uma sua. Não sei. O Lucas é um cara sério e trabalhador. É uma qualidade dele. O Ezra também. Então beleza. O que não pode faltar no after dos The Dogs? Live. Live. Marcos tá solteiro? Sim. Tô solteiro. Quanto sai até o Felaccio? Até o Felaccio sai... Tá programado pra sair no final de fevereiro. Última semana de fevereiro. Aquela música Água na Boca. Quando vocês vão soltar ela? Então, ela é um remix que a gente fez pra Rita Lee com nossos amigos do What's Good. E vai sair, acho que em abril. Como surgiu a ideia de virarem DJs? Um incentivou o outro ou os dois já queriam? Virar DJ? O Marcos que teve a ideia primeiro. Começou com essa onda aí. A gente começou na escola, né? Aí gostava... Tipo, gostou e começou a querer tocar. Mas aí eu falei, Marcos, só vou virar DJ se a gente começar a fazer nossas músicas. Aí a gente fez um curso e começamos a fazer a música. Dez anos atrás. Como foi fazer a Drop It? Então, a Drop It a gente fez com Flake. A música demorou quase dois anos pra ficar pronta. Ela começou como um remix daquela música I Love It. I Don't Care. Começou como um remix. A gente falou, não, vamos transformar isso aqui em uma original. Aí, véi, foi pra um lado, foi pro outro, foi pro outro. E a música é essa agora. Vocês brigam muito na hora de produzir música? Não. A gente tem mais ou menos o mesmo gosto. E quando um faz uma coisa, o outro gosta. Que lugar vocês sonham em tocar? A gente morou além de Bélgica. Burn Man. Ultra. Ultra. Por qual parte vocês começam a música? Vocal, bateria ou outra parte? Ultimamente tem sido pelo vocal. A gente recebe um vocal, a gente tá recebendo bastante vocal da gravadora. E a gente começa a música em cima do vocal. Vocês que masterizam as tracks ou vocês enviam pra alguém? A masterização a gente faz por terceiros, profissionais de masterização. Vai ter clipe do Hotel Felatio? E como vai ser esse clipe? A gente tá pensando em fazer. A gente tá pensando num negócio bem... A gente quer fazer um clipe inspirado naquela música Candy Shop. É. Mais ou menos naquela vibe ali. Como é tocar no privilégio? Como é tocar no privilégio? Muito bom. É uma das melhores que tem. Vibe até, tipo... Você vai tocando o que você quiser. O pessoal lá aceita tudo. Você monta um set... Do jeito que você quiser, colocando tudo que você quiser, o pessoal vai e tem vibe. Até a hora que você quiser. Embusos, o legal é que quando amanhece, você vê o mar do seu lado, assim, ó. Em Juiz de Fora... A gente lá, a gente costuma fazer um set... No começo, bem dub dogs mesmo. Depois a gente vai entrando pro house. Depois vai botando umas coisas bem viajadas. E o pessoal vai curtindo. Pessoal, onde compro as camisas de vocês? www.dubdogs.com.br Dog Store Tem todas as camisas, bonés, chapéus... Vocês preferem tocar nas festas de carnavais ou nas de fim de ano? Eu prefiro festa de fim de ano. Não, agora é as duas. Ó, as duas são maneiras. Mas de fim de ano e começo de ano ali, viu? É porque o nosso aniversário é no fim do ano, não sei. Aí já é tudo ali. Emenda tudo. Vocês eram fãs de ADM em meados de 2013, 14? Pensaram em seguir essa linha? A gente era fã, a gente gostava. A gente foi no Tomorrowland em 2013. Foi. A gente só gostou. Não, a gente não pensou em seguir essa linha, não. Só escutava, gostava. Como vocês fazem a sincronização da música com efeitos, vídeos e fumaça? Isso aí são... Tem o Rodrigo. Rodrigão. O old manager. E ele que aperta as fumaças. Manguinhas é o cara que faz os vídeos. E tem o VJ que bota o telão desincronizado. E tem o... O LJ. Que é com a luz. Rodrigão solta os efeitos. Aí tem um cara que controla o vídeo. Tem um cara que controla as luzes. E é isso. A equipe vai crescendo cada dia mais. Qual dica pra quem sonha em ser DJ? Escutar muita música. Baixar os programinhas aí. Ver muito vídeo tutorial. E sentar cadeira e... Trabalhar. É isso aí. Valeu, galera. Esse foi o Perguntas e Respostas com DubDogs. Bota aí agora aí, ó. Então, vamos juntos.